Música Divas e divas que me acompanham aqui no canal Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de receitinha caseira Se você aí gosta de receitinha caseira, assim como eu, fica ligadinho aqui no canal Que hoje eu vim ensinar pra vocês uma receitinha caseira com tapioca Sim, uma hidratação com tapioca babadeira que vai deixar o seu cabelo maravilhoso Se você aí quer conferir essa resenha completinha com tapioca Fica aqui comigo, deixa o seu likezinho Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, acabou de chegar Venha fazer parte desse nosso canal de diva Também deixa o seu likezinho e venha conferir todos os vídeos aqui no canal, tá bom? Então chega de enrolação e venha conferir qual é a receitinha Bom gente, nós vamos precisar pra nossa receitinha caseira Um potinho de plástico, né? E uma colherzinha de plástico Um pouco de água E uma goma de tapioca, qualquer uma, não importa a marca E também vamos precisar de um óleo vegetal Eu vou usar esse daqui da Salon Line, o Poder das Castanhas Que eu amo esse óleozinho E também uma máscara, né? Eu vou usar essa daqui também da Salon Line A máscara de abacate, que eu gosto muito dessa máscara E tem algum tempo que eu não uso Então eu vou usar essa daqui Bom, nós vamos começar colocando uma colherzinha da goma de tapioca Nosso potinho, né? Eu vou usar apenas uma colherzinha Que é o suficiente pro meu cabelo Você vai usar de acordo com o seu cabelo A quantidade, né? Eu vou usar apenas uma colherzinha E agora eu vou colocar um pouquinho de água E vou dissolver essa goma de tapioca E vou levar ao micro-onda por 15 segundos Bom, assim vai ficar, né? Depois que a gente tirar do micro-ondas Bem babenta, parecendo uma gelatina Essa é a textura que tem que ficar Nem tão duro e nem tão molengo Agora eu vou misturar, né? Junto dessa melequinha, né? Que ficou Eu vou colocar duas colherzinhas de máscara, né? Que é o suficiente pro meu cabelo Vou colocar duas colherzinhas bem rasas E vou mexer bem essa misturinha Mexer bem até ficar um creminho É assim que tem que ficar, olha Uma textura assim, olha Um pouquinho melequento Agora eu vou acrescentar uma colherzinha de óleo vegetal Eu vou colocar, né? Esse óleo aqui da Salon Line O Poder das Castanhas Que eu amo esse óleo Esse óleo é maravilhoso Né? Eu vou colocar uma colherzinha bem rasa Eu não vou colocar muito, ó Vou colocar essa quantidade aqui Que é o suficiente, olha Bem rasinha E vou mexer bem até virar um cremezinho E é essa textura aqui que tem que ficar Agora é só lavar os cabelos Por duas vezes com shampoo hidratante E aplicar essa nossa misturinha Agora vou aplicar essa misturinha em todo o meu cabelo Enluvando bem Mexa por mexa E vou aguardar aí o tempo de pausa de 20 minutos E logo após Vou enxaguar o meu cabelo E condicionar, né? Se você achar necessário Você pode aplicar um condicionador E logo após Enxaguar E finalizar como de costume Agora eu vou finalizar o meu cabelo Como de costume, né? Bater no secador Como vocês sabem E esse é o resultado final Cabelo super macio Brilhoso Bem alinhadinho E sem frizz Bom, gente Essa foi a maneira Que eu fiz essa receitinha E que eu apliquei no meu cabelo Depois eu só finalizei, né? Com o condicionador Enxaguei Passei um protetor térmico E bati o secador Como de costume Como vocês sabem Porque eu não ia dar tempo De eu gravar aqui pra vocês Então eu tive que secar com o secador Mas você pode deixar secando naturalmente O seu cabelo vai ficar maravilhoso Esse daqui foi o resultado A tapioca Ela hidrata o cabelo E dá um brilho maravilhoso E deixa o cabelo bem alinhadinho Ela tem aí a mesma função Que a maizena, né? Que é realinhar os fios Deixar o cabelo assim Com aquele aspecto de mais liso Mas não vai alisar o seu cabelo Ela só vai alinhar os seus fios, né? Você que é cacheada Também pode usar essa receitinha Que vai dar super certo Esse é o resultado Olha o brilho que ela dá no cabelo Ela deixa o cabelo muito brilhoso Você pode usar qualquer óleo vegetal Nessa misturinha aí Qualquer máscara Da sua preferência Não importa E olha o resultado O cabelo fica maravilhoso Meu cabelo tá muito macio Olha, muito macio mesmo E muito brilhoso Olha o brilho do meu cabelo Eu amei essa receitinha caseira Eu amo receita caseira E essa daqui está super aprovada E se você aí gostou dessa receitinha caseira Deixa o seu likezinho aqui pra mim Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho aqui abaixo Pra você receber em primeira mão Todas as notificações Dos vídeos aqui no canal Tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau